Olá galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Roseane 2021. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo adesivos de unha, depois de 6 meses sem fazer adesivos, eu vou estar voltando a fazer os adesivos de unha. Eu uso esse pincel, a cartelinha para adesivos, uso a base fosca e uso a base para adesivos de unha. Uso as tintas para tecido. Primeiro eu coloco a base fosca, eu passo em todos. E deixo secar por aproximadamente 5 minutos para mim começar a desenhar. E para fazer essa florzinha eu vou estar utilizando a tinta laranja. Vou estar fazendo 3 rosas. Aqui nesse outro eu sempre gosto de fazer diferenciado 4 de um modelo e 4 de outro modelo. Essa eu vou fazer só uma rosa. Já fiz todas as bolinhas. Agora eu vou vir modelar. Faço 4 risquinhos de lado. Ela é uma flor bem fácil de fazer, gente. Depois eu venho no meio e faço 2 risquinhos. Bem fácil de fazer essa flor. E nessa aqui eu fiz só uma rosa, gente. Eu vou estar vindo com a tinta amarela. Fazendo uma bolinha. Para estar desenhando uma margarizinha. Bem fácil de fazer essa margarizinha também. É só estar fazendo os risquinhos. E puxando para baixo. Já está pronta a margarizinha. Agora eu vou estar trabalhando com as folhas. E para estar fazendo as folhas. Eu vou estar usando o verde olívia. As folhinhas também é bem fácil, gente, de fazer. Só você estar fazendo tipo uma bolinha. E puxando para cima. E para estar fazendo as folhas. E para estar fazendo as folhas. E para estar fazendo as folhas. Com o verde sépia, eu vou estar contornando as folhinhas. Já finalizei o adesivo, agora eu vou estar passando a base. Esse foi o resultado do adesivo. Espero que vocês gostem. Eu fiz outros modelinhos aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês.